Hoje vamos aprender um organizador de talheres, minha amiga, com vidros de palmito, isso mesmo, e sisal, tá? Tá muito lindo esse passo a passo, muito fácil de fazer e eu tenho certeza que vai ficar um charme aí na sua cozinha e também você pode fazer pra vender, hein, minha amiga? Então, vamos lá separar os nossos materiais e mãos à obra. Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, amiga, se você ama artesanato, gosta muito de artesanato, você está no canal certo. Por isso, se inscreva aqui agora, ative o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo novo porque todas as terças, quintas e sábados, amiga, tem vídeo novo aqui no canal, muito artesanato. Aqui é puro artesanato. Então, se inscreva, tá bom? E outra coisa, se você gostar da dica, sempre deixa seu like e o seu comentário. Ah, compartilha com as amigas também, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Bom, pra começar, vamos utilizar, vamos precisar de três vidros de palmito. Os meus, eu fiz o fosqueamento e essa tinta, minha amiga, eu ensinei no vídeo passado, tá? Então, vai, vou deixar aqui nos cards, vai lá e aprenda a fazer essa tinta de fosqueamento. Vamos precisar de tiras de juta, sisal, rendinha, cola quente, lacinhos, ó, eu fiz esses lacinhos com fio de sisal, tá bom? Então, vamos lá começar o nosso passo a passo. Ah, e também tesoura e cola quente, ok? Bom, pra começar, vamos fazer a base do nosso organizador. Vamos precisar de um prato, qualquer prato, e dois pedaços de papelão. Vamos riscar esse prato no papelão, nos dois papelão, e vamos cortar, ok? Muito bem, vão ficar assim as duas partes. Agora, nós vamos uni-las pra ficar bem resistente, tá? Nesse momento, eu usei cola quente pra colar, ok? Então, cola aí o seu e vai ficar assim, tá bom, minha amiga? Vai ficar bem resistente, ok? Então, ó, dois pedaços de papelão. Bom, vamos pegar o nosso sisal e vamos começar a fazer um caracol. Olha, pega a pontinha e começa a fazer esse caracol nas mãos, dessa maneira que eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? Aí, num certo ponto, ó, você vai pôr um pinguinho de cola bem no centro do papelão e colar esse caracol. Tá vendo? Muito bem. Feito isso, minha amiga, nós vamos enrolar todinho esse sisal colando, passando cola quente, ó, aos pouquinhos e colando o sisal. Tá vendo, ó? E vamos fazer esse caracol todinho até o final. E vai passando cola aos poucos, porque a cola quente seca muito rápido e vai enrolando o sisal, tá? Isso é um trabalhinho bem demoradinho. Faça com carinho, com amor, que vai ficar muito bacana, tá? Tem que ter paciência. Como a gente fala, né, a gente tem que fazer o artesanato com amor e com carinho, tá vendo, ó? E vai indo até o final. Bom, se você já gostou da dica, minha amiga, cadê aquele like lá bem legal aqui pra mim? Deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho pra você receber as notificações do YouTube, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. Ó, tá vendo, ó? Vai fazendo até o final, aí depois vai fazendo nas laterais, tá? Isso você vai fazendo com muita calma, muita paciência, hein, minha amiga? Pra ficar um trabalho perfeito e bem bonito. Tá? Passando cola aos poucos e colando. Olha como tá ficando bonito a nossa base do nosso organizador de talheres. E vai ficar assim, ok? 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 Amiga, vou dar uma pausinha de um segundinho aqui com você, porque eu quero te dar um presente bem bacana. Que eu sei que você aí, minha minha iniciante ou minha amiga artesã já profissional, que tá com o seu estoque aí bem abaruladinho, cheio de peças aí, que tá encalhada, que você não tá conseguindo ver. Porque eu tenho a solução, eu vou te dar um mini curso com sete aulas da Karine Otto, pra você aprender a vender de vez o seu artesanato. Isso mesmo. É um mini curso gratuito de como vender o seu artesanato. Pra você ganhar, vamos terminar de ver o passo a passo, que eu parei aqui pela metade, que lá no final eu vou te ensinar como você vai receber esse mini curso, combinado? Então, assista o resto do passo a passo, vai até o final que eu te explico como. Vamos lá? Bom, agora nós vamos fazer os pezinhos da nossa base, do nosso suporte. Eu usei quatro tampinhas de refrigerante, tá vendo? E enrolei o sisal. É a mesma técnica, vamos fazer um caracol com as mãos, tá vendo, ó? Faz o caracol. O início é meio chatinho, é meio difícil, mas a gente consegue, tá? Então, vamos lá. Faz o seu caracol. Chegou um certo ponto, nós vamos colar na tampinha, bem no centro, tá? Tá vendo, ó? Fez o caracol, segura e passa a cola no centro da tampinha. E põe o seu caracol aí de sisal. Feito isso, vamos fazer o mesmo sistema, tá, amiga? Vamos passando cola aos poucos, em volta e envolvendo o sisal. Isso até o final da tampinha, tá? Paciência, dedicação e muito amor nesse momento. Tá? Pra ficar um trabalho bem bonito. Aí, no final, vamos tirar, cortar e colar por dentro, passar cola por dentro da tampinha, ó. E finalizar. Eu usei a ponta da tesoura pra não queimar o meu dedinho, né? Faça o mesmo. Tá vendo, ó? Está pronto o nosso pezinho. Eu já fiz os outros três e fiz esse com você, pra você ver como foi feito. Agora, é só colar os seus pezinhos, tá? Coloca eles bem certinho nas posições e cola, passando a sua cola quente aí. Olha que graça. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos reservar a nossa base e vamos decorar os nossos vidros. Como eu disse, eu já fosqueei o meu vidro com uma tinta caseira que eu ensinei no vídeo anterior. Vai lá, aprende a fazer essa tinta e fosqueia também o seu vidro de palmito. Aí, vamos pegar tiras de juta que eu cortei e vamos colar na parte onde não está fosqueado, tá vendo, ó? E cola a sua tira de juta. Se você não quiser colocar juta, minha amiga, você faz aí a decoração da sua preferência, tá? Aí, você vai usar a sua criatividade nesse momento. Eu achei mais legal fazer a juta pra ficar uma harmonia com o sisal, tá bom? Muito bem, olha, colei as tiras. Agora, eu resolvi colocar umas rendinhas também. Ficou muito charmosa. E a mesma coisa, passa cola quente e vai colando a sua rendinha. Bem simples. Aí, a decoração eu já falei, né? É opcional, aqui eu tô dando uma sugestão. E você faz aí da melhor maneira que você quiser o seu organizador de talheres, tá bom? Olha que graça. Aí, o que nós vamos fazer? Eu pus a rendinha na parte de cima e também na parte de baixo. Olha que graça. Ficou muito bonitinha, né? Agora, pra dar um toque, eu coloquei essa florzinha de EVA com fiozinhos de juta, tá vendo, ó? Eu mesma fiz. Aí, você também pode fazer o seu, tá bom? Olha que graça que ficou. Agora, na parte de cima, onde eu não fosqueei, tá vendo? Eu vou envolver essa parte com sisal. Então, eu passei cola quente, fui passando e fui colando o sisal em toda a volta. Tá vendo, ó? E no final, é só tirar o excesso e colar. Está pronto o nosso vidro. Agora, vamos fazer isso com os três iguaizinhos, tá bom? Você vai pegar os seus outros vidros e fazer a mesma coisa. Tá bom? Bom, eu já decorei os meus, tá vendo, ó? Ficaram lindos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa base e vamos colar os nossos três vidros aí na posição dessa maneira, tá? Eu usei cola quente e colei os nossos vidros. Viu que bacana? Fácil, lindo e eu achei o máximo. Gostou, minha amiga? Deixa um like aqui pra mim, que eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Bem fácil, bem bacana esse passo a passo, né, amiga? Tenho certeza que você vai fazer muito e vai fazer sucesso aí no seu ateliê. Bom, Debbie, como é que faz pra mim receber o mini curso que você prometeu? Simples, amiga. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal, que eu te envio na hora um mini curso gratuito. Só que você não esqueça de deixar seu nome pra eu saber com quem eu estou falando, tá bom, amiga? Agora, se eu demorar um pouquinho, não fique brava com a Debbie aqui, que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom? E se você gostou desse vídeo, desse passo a passo, amiga, deixa seu like aqui pra mim. Ele é muito importante, tá bom? Eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui é puro artesanato. E eu faço esse passo a passo pra você, minha amiga, com muito amor e com muito carinho. Então, de recompensa, eu peço só o seu like e os seus comentários, é claro, se você gostou do vídeo ou não, tá bom? Então é isso, minha linda. Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!